Olá, eu sou o Felipe Salli e essa é a Salli TV, um canal sobre livros no YouTube. E o primeiro livro que eu escolhi pra falar neste canal... É muito legal fazer primeiras vezes, eu adoro quando eu faço primeiras vezes. O primeiro livro é de um autor que, nos 50 Fatos Sobre Mim, eu comentei que era um dos meus ídolos. Tartarugas, até lá embaixo, do John Green. Eu sei que não é um lançamento, eu sei que muita gente já falou sobre esse livro, muitos booktubers, inclusive, né, há 11 meses atrás, quando o livro saiu. Mas eu sinto que eu tenho coisas a acrescentar sobre Tartarugas, até lá embaixo. Eu sinto que eu tenho coisas a acrescentar sobre Tartarugas, até lá embaixo. Eu já li todos os livros do John Green, tem alguns que eu amo, como Cidade de Papel e Quem é Você Alasca, tem outros que eu odeio, como Teorema Catherine, esse livro não deu certo, mas eu sempre acompanhei o trabalho do autor. E antes de começar a falar sobre a história que tem dentro deste livro, eu gostaria de falar sobre a história do livro, a história que o livro percorreu pra chegar até aqui. Porque o John Green, ele era um cara que ele escrevia há muito tempo em Young Adult, mas ele nunca foi aquele cara bestseller que vendeu milhões, Dan Brown, da vida. Ele sempre vendeu razoavelmente bem, ganhou muito prêmio, ele ganhava muito prêmio, eu era muito elogiado pela crítica especializada, mas ele ficava nisso. Até o dia que ele escreveu A Culpa é das Estrelas. E aí vocês sabem, tudo mudou. O livro foi um sucesso, vendeu literalmente milhões de cópias ao redor do mundo, virou filme pela Fox, com o Ed Sheeran na trilha sonora. O filme também foi um sucesso. Viu? O John Green que era um cara que ficava gravando vídeos pro canal dele, escrevendo o dia inteiro, da noite pro dia se tornou uma celebridade. E isso pesou pra esse cara. Ele que tem toque, né? Ele sempre falou que tem toque, ele é um cara que faz um tratamento por causa disso. Ele disse que o estresse e a pressão e a atenção que as pessoas deram sobre... deram para ele, acentuou o toque dele e tornou quase impossível escrever. Pra você ter uma ideia, o Culpa das Estrelas saiu em janeiro de 2012. E esse livro, que foi o seguinte, depois de o Culpa das Estrelas, saiu só em 2017, 2017, comecei em 2018, talvez. Não foi 2017. Então teve um gap de anos entre um livro e outro, porque ele simplesmente não conseguia escrever. Ele começava um livro e no meio ele desistia da ideia e apagava tudo, o livro tava horrível. Ele teve bloqueios criativos absurdos. E aí chegou o ponto de ele gravar um vídeo, um fatídico vídeo, em que ele disse que talvez nunca mais escreveria na vida. Olha o nível que a coisa chegou. Ele chegou a dizer que talvez nunca mais voltaria a escrever. Inclusive, eu até separei aqui trechos do vídeo em que ele diz isso. Algumas frases, como por exemplo, ó. Em algum momento, eu deixei de ser a pessoa que escreve livros, que é um trabalho presente, e me tornei a pessoa que escreveu aquele livro, que é uma frase no passado. Eu comecei a sentir uma pressão intensa, como se as pessoas ficassem olhando por cima dos meus ombros enquanto escrevo. E aí, se não me completou, escrever costumava ser uma maneira sem salva de colocar para fora os meus pensamentos. Mas agora não é mais. Ah, e aí, tipo, foi notícia no mundo todo, assim, olha o nível que o cara chegou. E eu meio que entendo ele. Eu nunca fui best-seller, né, nem nada. Mas, às vezes, eu sinto a pressão quando eu estou escrevendo. Eu me imagino as pessoas falando... As pessoas que gostaram do meu último livro, se elas vão gostar, se esse livro vai ser ignorado ou não. E eu não sou nada. Eu sou só um cara que tem muitos seguidores do Notepad. O John Green, em escala global, experimentou o que é a pressão de verdade. E é por isso que esse livro quase não saiu. Mas, foi a Paísca que tornou esse livro real. Porque ele começou a escrever sobre a experiência que ele teve com o Toque. E aí, ele colocou este livro no livro. E a personagem principal tem Toque. E aí, essa experiência ruim dele foi transformada em arte neste livro aqui. Tartarugas da Tela Embaixo. E é isso que o Twitter faz. Tartarugas da Tela Embaixo conta a história de Eiza, ou Asa. Depende de como você quer ver, não existe maneira certa. Porque os seus CCA da vida... Eiza Holmes, que é uma adolescente, uma menina que tem Toque, como eu disse. Ela e a sua amiga meio que se envolvem numa... Elas se envolvem numa investigação. Elas querem descobrir o que aconteceu com o milionário da cidade que desapareceu. Inclusive, elas ficam amigas do filho deste milionário que desapareceu. O nome dela é Holmes, não por acaso. Era uma alusão a Sherlock Holmes, o detetive. E o John Green mesmo, ele disse que ele escreveu sobre um mistério que a garota queria desvendar. Sobre uma questão do detetive. E colocou o sobrenome Holmes. Porque ele vê na ficção o Toque sendo tratado como uma maneira de deixar a pessoa mais concentrada e mais atenta aos detalhes. E por isso ela se torna uma excelente detetive. Quando, na verdade, o Toque deixa você tão obcecado pelos detalhes, você se torna um péssimo detetive. Aí o livro intercala trechos da busca dessas meninas, né? Da investigação delas. Com a relação apaixonista da garota, ela se apaixona por uma pessoa. Com as crises de Toque que acontecem durante o livro, que são fortíssimas, são absurdas. E trechos, muitos trechos de humor, assim. Tem uma personagem secundária que é a melhor amiga da protagonista. Ela é engraçadíssima, ela é muito legal. E ela escreve fanfics The Star Wars na internet. Então, ó. Eu já gostei dela de cara. Não só pra escrever na internet, que é algo que eu faço, como escrever fanfic. E todo mundo escreve fanfic, é legal, você sabe. Escrever fanfic The Star Wars, que é uma coisa muito massa. E a fanfic dela, vou até contar aqui, é uma relação de amor entre a Rey. A Rey, né? Que é a protagonista da trilogia nova. E o Chewbacca. Porque ela diz que isso não é tofilia, porque Chewbacca não é um animal, é uma pessoa. E ela tem razão. Pontos positivos do livro. O John Green, ele escreve bem no sentido mais literal da palavra. Tem alguns autores que eles escrevem bem, mas eles só escrevem uma boa história. Eles sabem criar um bom plot, uma boa história. E tá ótimo. Ele já é de bom tamanho. Mas o John Green, ele faz isso e ele escreve bem no sentido de, ele escolhe palavras com muito cuidado, ele constrói frases de uma maneira inteligente. Ele tem aquelas sacadinhas na hora de escrever as coisas, que é delicioso. Isso é uma das coisas que eu mais gosto no trabalho do John Green. Um dos personagens do livro, o interesse romântico da personagem principal, ele tem um blog que ele coloca frases de pensadores e autores famosos. Então fica a dica, porque neste blog tem frases que bombam no Twitter e no Facebook. Então você pode pegar essas frases aí, fazer uma arte legal, jogar no Twitter e só ganhar muitos RTs. Fica a dica. E os trechos em que é escrito as crises de ansiedade, né, de toque da garota, não são só emocionantes, de uma maneira óbvia, mas são muito bem relatados, assim. Você tem essa noção de que o tempo na cabeça da personagem passa de uma maneira diferente. ter uma noção de qual é o peso das coisas, o que... como... o que tá passando na cabeça dela, assim, a velocidade que as coisas estão passando na cabeça dela. Não é necessariamente aquela técnica de fluxo de consciência, mas é quase, assim. É muito real. Isso é as melhores partes do livro. E já começa o primeiro capítulo, já tem mais ou menos isso. Então você já vê mais ou menos, é... como o ritmo vai acontecer ao longo da história. Eu acho que é um feito, é uma obra de arte. Todos os trechos em que isso acontece. Ponto suízo, eu diria que você não se interessa necessariamente pelo sumiço do milionário da cidade. Você tem tanta coisa interessante que está sendo em volta, que o que deveria ser o filme com o lutor da história, aquilo que levaria você adiante, não é tão legal. Assim, você não se importa, você acha chato, você quer pular às vezes. Até quando, né, chegando nos últimos capítulos que eles chegam, que as coisas estão se resolvendo, não tem uma sensação de urgência, de emoção. Mas, ao todo, eu acho que é um livro nota 10. Eu acho que vale você ler de verdade. Ele é engraçado. Uma coisa que o John Green fez muito nos livros dele, que eram todos engraçados e o culpa das estrelas nem é tanto engraçado. Esse é muito divertido, muito engraçado. Ele é bem escrito, tem trechos interessantíssimos. E eu acho que ele foi injustiçado, porque ele vendeu bem, por várias razões. Ele não virou filme, o que faz o livro vender bastante. Ele é muito diferente da culpa das estrelas. A culpa das estrelas tem aquela coisa do amor, quase Nicholas Sparckiano, assim, mega forte, poderoso. E neste, é quase um crush. Não é nenhuma história de amor. É um crush que acontece. E as pessoas devem ter estranhado isso, porque quem não conhece a obra inteira do John Green pode ter esperado um segundo livro, tipo, a culpa das estrelas. Ou imaginado que o John Green é realmente um tipo de Nicholas Sparck, ele não é. Isso decepcionou poucas pessoas. E talvez a demora, então, no momento de um livro e o outro, também possa ter esfriado o hype em cima do autor. E aí o livro, ele tá sempre entre os mais vendidos, mas ele ficou pouquíssimo tempo em primeiro lugar. Ou seja, pessoas que deveriam ter lido esse livro ainda não leram. E vocês deveriam ler. Então, fica aqui o intimato a vocês. Leiam Tartarucas até lá embaixo, do John Green. Vou contar uma última curiosidade, se você ainda não se interessou em ler. O título. Eu não vou explicar por que ele está inserido na história. Você tem que ler pra entender por que ele está inserido na história. A origem do título interessante aconteceu numa palestra do físico Stephen Hawking, que ele estava explicando como funciona o universo, a vida e tudo mais. Quando uma senhora interrompeu ele, levou tua mão e disse, olha, eu acho que isso tudo que você está falando é muito interessante, muito bonito, mas não é verdade. Mas não é verdade. A Stephen Hawking falou, não? Então, como é que é o mundo é de verdade? Ela falou, o mundo é plano. Ela já era uma terra planista. O mundo é plano e tem uma tartaruga gigante que segura o mundo. E o Stephen Hawking, ao invés de ignorar a moça ou dar risada, ele embarcou na onda dela e perguntou, tá, mas o que tem embaixo da tartaruga que está segurando o mundo? E ela disse, outra tartaruga. E ele falou, calma aí, o que tem embaixo da outra tartaruga? Ela, você não está entendendo? Tem tartarugas até lá embaixo. E foi daqui que saiu o título do livro. O que essa história tem a ver com o livro, você tem que ler pra saber, eu não vou dar spoiler. Ó, se você comprar pelo link da Amazon, que está aqui na descrição do vídeo, você ajuda a financiar o canal. A gente ganha uma comissão e aí você ajuda a financiar o canal. Eu preciso financiar esse canal. E se você gosta de enviá-lo, talvez você queira conhecer o meu livro que está no KDP da Amazon, que se chama Não Me Olhe Assim. Me siga nas redes sociais, diga o que você achou do vídeo, do livro e de tudo mais. Ah, leia o livro e depois muda a mensagem dizendo o que você achou, se você gostou mesmo ou se eu estou pirando em dizer que esse livro é o máximo. Curta, compartilhe, deixe um comentário, conte para os seus amigos que esse canal está aqui, esse canal é novo, eu preciso da ajuda de vocês de verdade. ative o sininho para poder saber das notificações quando sair vídeo novo, se inscreva no canal, ok? Um beijo, continue lendo livros, escreva fanfics, beba muita água, ok? Beijos, Felipe Sari, para vocês. Tchau, até o próximo vídeo.